Fala galera aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo de Happy Wheels Fala galera aqui é o Peck começando aqui em mais um vídeo E bora jogar os melhores mapas da semana aqui no nosso querido Happy Wheels E se vocês gostam de Happy Wheels, bala no like Bala no like, tô falando muito isso agora mas é que tá galera, você tem que aprender que bala no like Aí ó, eu vou começar aqui com o mapa O Cavalo, The Horse Meu Deus, que que é isso? Ah amigo, se é um cavalo você tem que correr Ei, que que é isso véi? Ei! Nossa, eu tô me confessando amor pra menininha, matei também, enfim Ué, ué, você vai matar seu filho? Cavalo destruidor de amor Você viu que ele matou todo mundo que tava com o casal? Que que é isso que o triângulo tome? Triângulo, triângulo do amor Nossa, agora aqueles negócios chatos de vidro Esse mapa é pra mostrar que o cavalo é poderoso? Esse mapa é pra mostrar que eu morri, é que eu acho Vai no banheiro vai virar o que? Ganhei, hein Vai cagar no banheiro, hein Vamo, vamo, vamo resumir galera Eu sou um cavalo que mata os casais Quebra um vidro e chega no banheiro Não foi nem assim pra mim esse mapa Me voando até aqui agora Feito isso pra você, mas é pro cavalo É, pro cavalo deve ter feito Tem cavalo também totalmente diferente Então vamos aqui, ó The longest spike fall Vamo ver se eu consegui Spike fall, vocês lembram que é ele que você tem que pular Caraca, vamo ver Olha os níveis Ô, vamo ver Ele fala que é o maior Maior, vamo ver se é o maior Rapaz! Rapaz, que é grande menininho Pera aí, que uma ideia Eu gosto de desafio, hein Gosto de desafio Não sei se você mais gosta, né Nossa, pera aí É que você tá aí Né? É a ideia Segura esse trem, vai Ai, cara Esse aqui é grande, velho, hein Aprende, galera Aprende, ó Deixa eu dar uma rabeiradinha ali, ó Agora solta Nossa, fi Ô, essa foi da hora, hein Essa foi boa, hein Aqui, ó Vamo ver outro aqui agora 10 atras, lp, hot tot Quero ver esse aqui aqui Tá bom Me curiosou Nossa Que isso? Que difícil, hein Vai cair, vai cair Caiu Nossa Bala Bala, fi É bala Pera aí Você gosta de fazer um trajeto aqui Vou esperar aí Amor, homem Amor Tomo tá vivo Não, tá tudo morto Tomo de novo, hein Olha aí Olha o mapa, hein Pô, galera, você tá de sacanagem O cara passa o impossível E me faz um negócio desse Só tava testando se tá funcionando aquela bola lá mesmo Ó, vai num punho só Não tem como ir num punho Num punho só, então vamos, então Fui num punho só, pegue Fui num punho só Vamo ver que eu Tome, cê tem que cair, cê tem que cair de ser bicicleta, Tome Cai 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 de ser bicicleta, Tome O Tom ganha, tá aqui O Tome ganha Tome dá pra ganhar também Vai, cê é o super milho Tome Quebra, cê é o descreta, Tome Eu tenho pra trás, eu tenho que cair no chão Eu tenho que cair no chão Ó, com um pedaço ali Tá forçando, tá forçando, tá forçando, Tome Tá forçando Vai, Tome Ah não Eu gosto do Tome, galera Ganha, 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 ganha Ganha, ganha, ganha Vai, 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 vai É namorado Toretto É namorado Toretto Nossa, esse aqui já tem um Esse começo, Mike Se você empinar Nossa Meu amigo Nossa Tome ganhando, pega que tão na frente Cara, esse aqui é cheio de obstáculos Legal esse mapa, hein Meu Deus, eu não consegui Vou conseguir Mike, não para Não para, Mike Vai, 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 vai Você embalou, você embalou, embalou Você embalou, não tem como não Que é o Toretto Vem, diz aqui Toretto Consegui, legal esse mapa Que eu achei interessante Diferente, né Aqui é uma Bom, Mike, sobe lá pra cima Até porque pra baixo não tem como Mas sobe ali que tem um Hardball Fall Quero ver o que é Hardball Fall Vamos dizer que é Hardball Fall, galera Tem um Fight LMG Edit, que hoje em dia foi, eu acho Esse aqui não dá um chão Não é difícil esse mapa, não Eita Perdi uma perna Amigo, é que tá Você ganha uma perna Você ganha Vou pegar ela de volta Ai caraca, minha perna Perna, vem cá de volta Peguei Vambora Tem que soltar Tem que soltar pra segurar Ai caraca Fica aí, fica aí perna Um dia eu voltarei pra te buscar Nossa senhora, deu de cara Busquei não é tão hard não, hein Não é tão difícil não, hein galera Pô, achei aquela perna Se fosse sua perna Você milagrou a minha perna Vai vir junto comigo no final Meu Deus Olha o tamanzinho da bolinha Se eu tivesse Essa perna Meio que ela sair Me ajudou, hein Será? Malabares, né galera Malabares Legal isso aqui, legal Eu acho o mapa Que bem legal Que vai ser Não sei qual você deve ir Hope, gear, swing, demo Hope, gear, swing, demo O que que é isso? Hope, gear, swing, demo O swing? O que que tem acontecendo aqui? O que que tem acontecendo aqui? Ai caraca Se você fizesse Nossa, quase Se você fizesse Se você fizesse Eu não tinha palavras Pra descrever O que que eu ia pensar Da minha vida Nossa Tô com a mão Uma mão Meu Deus Esse véio que tá bugado Eu não acho que tá bugado Não, eu acho que você Que é ruim, hein Vamos ver então Toreto, Mike Toreto Seu Toreto, né Toreto, não Sou Toreto, filho Sou Toreto Eu não sei o nome Que cara até hoje, hein Ah não Ah não Tá, Pek Toreto me ensinou uma vez Que nunca Eu desisti Ih, o que que eu sou? Repete o que eu sou O Toreto 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 Sei lá o nome Que cara Não, não é o Rich Não é o Rich, filho Vendido Vendido Eu gosto desse novo estilo, hein Tipo, ao invés de ser com corda É com gear Que no caso Aquelas engrenagens, né Sim Mas eu achei aqui legal Hope Swing White Hope Swing Branco, cara Balança a corda branco Ih, só tava testando Se a corda tava Tava flasso Toreto Coloca o seu nome Coloca o seu nome Toreto Pera aí Esse aqui não consegui, não Tem que cair aqui, Pek Pera aí Isso aí é complicado Tem que cair na pontinha, filho Nossa, galera Cês tá vendo Cês tá vendo Aqui é bala, galera Aqui é bala, ó Toreto Ah não, Toreto Ô, tô ficando bravo, hein Tô ficando bravo, hein O que que cê fez? O que que cê fez? Sinceramente, mano Que nervoso que tá me dando Esse negócio, hein Que nervoso Na, na, na Bala agulha Nossa, ô, que mentira, hein Ai, caraca Quase, hein Que foi ali na Na taça de bola Ai, caraca Vamos lá Vamos lá Isso aí não significa o final Ferro, não Ferro, não Ai, tá difícil aqui, hein Tá difícil, hein, sabia? Ai, meu Sandra Por um momento, hein Bala agulha, fi Tá de cabeça, lindo Muito bom Eu gosto disso É muito, sei lá Difícil Não é difícil É muito interessante, ó Eu quero isso aqui, ó Dodge Esquive Vamos ver se eu sou uma na esquiva Será que você consegue esquivar? Esquiva e pega Caraca, o cara O cara cagou em mim, galera Olha o replay disso aí, velho A bosta dele é cor mostarda Olha a corda que você tem que pegar Olha aí, velho Deixa ele cagar em mim A bosta é a mesma cor da corda Mas no final das contas A bosta dele A bosta dele dá a volta ao mundo Nossa, é Não é pegar não, velho Peguei Nossa, olha que da hora Efeito Matrix Que ele fez ir com a bosta do cara Esse mapa é criativo, hein Esse mapa é criativo Gostei Vamos ver se eu sou uma na esquiva Paulo tem 700 pong Como esse aqui Paulo tem Ah, não gostei desse aqui, não Esse aqui não gostei, não Você não gostou, Paulo? Eu gosto desse aqui Mas isso aqui já foi Vamos ver se eu sou uma cara Head Cave Course O caminho O caminho da caverna vermelha? Sim Meu Deus, tem a bola A bola vai cair Você tem que desviar Tem a bola do Johnny Jones ali, hein Sabe o que eu tô falando Do jeito certo aqui? Ai, caralho Que que é isso, velho? Esse aqui foi muito fácil, hein Eu não tenho nem explicação Eu não sei, mas acho que Você não tocou a mão no teclado, né? Não, vamos tentar aqui Mais uma vez, né? Ó, ó Só descer, só descer Dá um backflip aqui Vai sentar, filho Vai sentar pra provar Oi, ó Provocar inimigo Ah, não, não Vou anotuar pro agora Isso que é legal, hein, filho Ó Arpum Escape 2 Vamos dizer que Arpum Escape 2 Ah, tá, entendi Eu não sei, são todos iguais São todos iguais Como é que tá? Bala, agulha Nossa, o que é difícil, hein? Não, eu sei que você não foi, não Que não foi, não Eu ganhei, ganhei Vamos no outro aqui agora Que mentira, hein, galera Não sei se é sincero, hein Aqui é o minigames, né? Manoel 206 Vamos lá, Manoel Ball fall Aqui tem o ball fall Aqui tem o spike fall Tudo fall agora Jet fall Tudo fall, hein, galera Se eu cair aqui Não é nada Vamos no jet fall Primeiro Isso que é legal Que são vários em um, né? Legal, né? Vou indicar aqui Até pego Isso que é difícil Isso que é difícil Ai, tira a boca Nossa, velho Isso é difícil, né? Cê sanda na maciota, né? Ali, eu Acho que eu vou passar de primeira Só aprende, Peck Ah, não! É por ordem, é por ordem Tem que por ordem Tem que por ordem Tem que por ordem Nem vem Isso é mentira Tem que por ordem nada, não, hein? Tem que por ordem pra eu conseguir Idealizar o mapa Nossa, dá aqui Oh, isso aqui é tão fácil, na minha opinião Se você ficar balangando Ih, chegou Boa Boa Você dançou com os spins Sinceramente Dançei com os spins, né? Aquele filme A dança dos spins, né? Viu? Aqui, ó Bala 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 não tá funcionando aqui, não Bala, funciona, bala Funciona, bala Peraí Não tá quebrando esse vídeo, não, fi Ah, então deixa É Skype fall Sabe que nossa Skype ia cair? Enfim, vamos aqui Nooo Oh, oh Entendeu, entendeu? Infelizmente Oh Bala Ah não, acabou, acabou Não gosto mais Ah, mas Ah Ultima vez, galera Se eu não conseguir agora O pack vai ter que chamar de Dano Rich Por 15 dias Vamos lá, vamos lá Mas se eu conseguir, eu vou ter que chamar o pack Então você sabe Ele sempre bota posto em mim, galera Só não encontrando nada a ver Ah não, Leon Rich Pode chamar de Dano Rich Eu desço o mapa Não tem como não Eu desço o mapa Eu desço o mapa Eu desço o mapa Eu desço o mapa Eu vou pro ponto aqui Rainbow Star Case 1 No mapa Ah, mas isso não sempre tem graça Você vai descer só no arco-íris, ó Será? O que que tá? Só fez isso aqui, ó Vem cá, Tommy Vem cá, Tommy Ai, caraca Vem cá, Tommy Senhor Será que tá acontecendo? Nossa, o Tom Tá o pai Tá o filhinho Vamos lá Esse Rainbow Star Case Eu não sei qual é a ideia, né Vamos, vamos aqui pra finalizar, então Super Slick Run Ui, você vai ser legal Tem uma bonita, hein Nossa, isso aqui é meio difícil Olha só Ele é meio que tipo Ele é meio que torto Negócio Nossa, velho Quebrei a coluna vertebral Você viu Gostei disso aqui Isso aqui é legal Isso aqui é diferente Vambora pra finalizar Nossa, o Tommy Mas se eu li a queda Obrigado, Tommy Tô picado, hein, Tommy Nem nada Ele até avore o Tommy É Eu acho que é, hein Nossa, caraca Nossa, velho O cara é muito bom Ai, que mentira Que foi aqueles movimentos, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca Ai Get ready, get ready for care Get ready for care Vai cair o chão Ai, meu Deus Tem boa explosiva 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 Olha o símbolo do, 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 do Daquela banda Mu fecha Mu fecha pra onde? Mu fecha Vai, vai, vai Por que eu mu fecha? Ah, peraí que tá fechando Tá fechando Tá fechando Ai, meu Deus do céu Vai, Mike Vai, Mike Vai, Mike Vai, Mike Vai, Mike Nossa, eu consegui Ó Vai, vai pra esquerda Mas se você não tiver mãos Vai pra direita Eu tenho a mão Vai pra esquerda Vou pro swing Ai, caraca Caraca, que da hora Esse mapa Que da hora mesmo, hein Oh, que da hora, galera O cara pensou em tudo, hein Oh, que fera, galera Esse aqui foi o Kakira Beach Que fez o mapa Finalizando com chave de ouro Aqui O vídeo de Happy Wheels Mas é isso Se você gostou Lê aquele joinha E se inscreve no canal Caso não é inscrito E até mais Tchau 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 Tchau